Olha, cê estou aqui na CTX e se é Friday, tem Black Friday, começando hoje até domingo. Uma loucura, 50% de desconto na loja inteira. Todas as peças da loja, eu leio a etiqueta 50% de desconto. Só pra você ter uma ideia da loucura, qualquer sapatênis ou mocassin... 50 reais. As polos, diversas cores, vestem muito bem, são lindas por apenas... 50 reais. Já curtiu? A gente vai te mostrar mais. E não para por aí, dá uma olhada nesse look, eu adorei a camiseta estampada agora, qualquer uma. 35 reais. Esse preço já com desconto, que vai muito bem com a calça jeans. 80 reais. É CTX, é Black Friday, valendo somente sexta e domingo, a gente vê que o mocassin que compõe muito bem o look. 50 reais. Não para por aí, vamos falar um pouquinho do look mais verão, quando se pensa nos shorts de praia com diversas estampas. 40 reais. E que vai muito bem com as camisetas básicas. 25 reais. Já gostou? Então atenção, qualquer peça da loja, eu leio a etiqueta. 50% de desconto. E valendo nas lojas? Santana, Santandré, Moema, Tatuapé e Guarujá. É Black Friday até domingo para você.